Estamos em uma sociedade onde as pessoas tendem a desenvolver-se em especialidades e ficarem restritivas em fazer bem poucas coisas. Porém, para que você, pai, mãe, possa configurar um ambiente familiar para forjar as múltiplas competências, é necessário você ficar atento a alguns detalhes. Por que eu insisto com esse conceito de múltiplas competências? Eu tenho um projeto que eu traço o perfil psicológico-profissional de executivos, onde eu vou identificar as múltiplas competências destas pessoas. Porque o ambiente de trabalho hoje, por ser muito competitivo, ele requer também pessoas com várias habilidades, vários potenciais de conhecimento e várias posturas para desenvolver essas habilidades são as atitudes. Neste sentido, se você pretende dar o melhor para seus filhos no ambiente familiar, não basta só colocar numa boa escola. que muitas vezes as escolas vão dar aquilo que a grade curricular exige. É necessário que você tenha um ambiente onde desperte nos seus filhos o desejo de conhecimento, o desejo de fazer as coisas, de executar as coisas. E aí você vai potencializar o ambiente das múltiplas competências. E com certeza estará preparando seus filhos para enfrentar o mercado de trabalho no futuro. Então vai aqui, oito passos, oito itens que eu considero importantes para você desenvolver um ambiente onde você possa forjar as múltiplas competências. Vai aqui, então, para um ambiente familiar que forje as múltiplas competências, eu indico que os pais em si precisam também aprender ou fazer coisas com as mãos e mostrar isto para os filhos daquilo que eles sabem fazer. Então não basta pedir para que eles façam, é necessário que você também faça. Segundo item, participar os filhos do seu trabalho, aquilo que você desenvolve no seu trabalho, independente de qual seja o seu trabalho. Então, de mostrar para os filhos que a renda que entra nessa família é fruto de uma especialidade sua, de uma ação sua, de um trabalho que exige um suor, que exige um labor. Também, dentro da casa, colocar todos nessa casa para fazer tudo. Limpar a casa, dividir as tarefas do lar, fazer comida, lavar roupa, passar roupa, enfim, aquilo que é cotidiano da casa, de distribuir essas tarefas, para que eles possam ter esta habilidade do fazer, de se automanter no seu cotidiano, no seu dia a dia. E um outro item, que é o quarto item, de ensiná-los a consertar o que se estraga, a pintar aquilo que precisa ser pintado, a fazer comida no seu dia a dia. Para cada idade, é importante você oferecer as condições para aquela idade. Então, uma criança pequena, você não vai colocar sozinha para fazer comida no fogão. Então, o fogão você manuseia, mas ela pode preparar uma carne, ela pode preparar um tempero, naquilo que ela tem condições e com as ferramentas que ela pode usufruir. Então, nesses quatro itens iniciais, você vai estar preparando a ambiência para que as múltiplas competências aconteçam com força. Segue também mais uma, que é a capacidade de você, com a sua esposa, que é a quinta competência, de ler livros e jornais. Independente se é de forma online, se é com a tecnologia de informação, eu gosto muito que as casas tenham a biblioteca própria. Por quê? Isso é importantíssimo, porque quem lê livro, quem lê fonte de informação de jornalística séria, também conhece o mundo. Um jornal de qualidade é uma enciclopédia diária dentro de casa. Então, nesse sentido de você ler, e aí você vai estar aguçando o desejo de seus filhos lerem. No sexto item, eu coloco levar os filhos a ler também. A ler notícias de jornal, você pedir informação do que está nas notícias do jornal do dia, de você ler juntos, leitura compartilhada quando as crianças são menores, troca de livros quando elas são maiores, parar para falar do livro que você está lendo, do livro que eles estão lendo. Então, olha só, fazer com que eles leiam, também com a sua experiência, que é do quinto item, mas no sexto item, você fazê-los ler, que é uma coisa que vai fazer com que a leitura entre no cotidiano deles. O sétimo item é brincar junto, jogar junto. O brincar é uma atividade mais das crianças menores, e o jogar é dos adolescentes, dos jovens. E aí, se eles estão adaptados com os jogos online, entra nos jogos com eles, mas também traga os jogos de tabuleiro para junto de casa. Mantenha espaços para você fazer momentos olímpicos, de olimpíadas, de vários jogos, competições. Uma casa onde a bagunça do brincar esteja ávida, esteja viva. E o oitavo item é estar sempre com eles em atividades coletivas, esportivas, participando das atividades que eles fazem extracurricular da escola, e estando sempre com os filhos num ambiente coletivo, praças públicas, clubes, ambiente que você possa socializar-se e saber que a vida está para além do seu espectro familiar, da sua casa, que você, na sua família, precisa de outras famílias, participar da festa da comunidade, do bairro, de participar de eventos públicos da sua cidade e assim por diante. Então, segue aí esses oito itens para que você possa forjar um ambiente para múltiplas competências no seu meio familiar. Porque isto, quem fizer, vai ganhar ponto e vai ter filhos com muito mais recursos de lidar com o cotidiano dessa sociedade que exige tanto de cada um no seu dia a dia no mundo do trabalho. Um abraço! Qualquer coisa, faça contato comigo pra gente continuar a conversar. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!